Então vamos lá, a primeira coisa é apertar o botão start, a gente vai aqui embaixo em salvar, aqui é o salvamento manual. Dá um clique que vai substituir, vai por cima do que já tá. Aqui vai mostrar a data, a hora e quanto tempo de jogo você tá jogando. Então vamos lá, vamos lá.